O Rally de Portugal já tem luz verde das autoridades sanitárias nacionais para realizar-se entre os dias 21 e 23 deste mês e, nessa autorização concedida pela Direção-Geral da Saúde, DGS, a entidade responsável reconheceu que a prova terá, inevitavelmente, a presença de público contando com a colaboração da organização e a confiança dos governantes na preservação da saúde pública, a DGS reconheceu que o Rally de Portugal no documento que autoriza a realização da etapa portuguesa do Mundial de Rallys, o organismo defende, como escreve a Lusa, a aplicação do princípio da precaução, para o melhor interesse da saúde pública, no documento de autorização, a DGS não deixa de fazer alusão ao plano de atividade de contingência, apresentado pela organização da prova, que contempla nesse sentido, é frisado que o Rally de Portugal é a quarta prova do WRC 2021 e vai ser realizar-se entre 21 e 23 deste mês de maio na zona centro do país, com classificativas em Coimbra, Lousã, Góis e Erganil, e na zona norte, em Lousada, Paredes, Mortágua, Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto, Amarante, Porto, Felgueiras, Montim, Fafi e Matosinhos. Música 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 Música